Bom, olá pessoal, seja bem-vindos a um novo vídeo e sim, hoje veremos se o estado de Rondônia fosse um país. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que passem nos comentários da sugestão aqui dos próximos estados que eu vou estar lendo e fazendo, talvez. E hoje, eu também queria esclarecer aqui no começo do vídeo, que hoje eu não vou falar no futuro, né, uma história alternativa no futuro, mas sim baseado no passado. Porque essa realidade vai se passando no passado. Então, espero que gostem, deixem o like, se inscrevam no canal, então bora, puxem a vinheta. Bom, tudo começa em 1889 e nós tínhamos duas nações principais dessa história. A primeira delas, a Bolívia, que perdeu seu litoral há pouco tempo e estava passando por dificuldades. E o outro é o Brasil, que na época era uma ditadura militar e passou por um golpe recentemente. E bem, os brasileiros estavam imigrando para a Bolívia, ou o Acre, e coletando sua borracha, seus recursos naturais, e mudando também sua cultura em geral. E a Bolívia não gostou nada disso. Então, o que eles fizeram? Eles iriam resolver isso, mas democraticamente, para não ferrar com o país. Mas, ainda? Como isso, um certo dia, a Bolívia fez um acordo com o Brasil. Mais ou menos assim. O Brasil pegaria o Acre e essas regiões amazônicas, E a Bolívia pegaria Guarupé, ou a atual região de Rondônia. E além de pagar os prejuízos feitos, né, que os brasileiros fizeram no Acre, na Bolívia em geral. E com esse tratado, o Acre não tomaria a força e não criaria as tretas que tiveram nessa época. Com a Revolução Acreana. E nascendo assim, mais um país na América do Sul. Ah, mas você não explicou por qual motivo. Calma, calma aí, lolgamer. Por motivos básicos que ela ficou independente. Porque Rondônia não fala espanhol, não tem cultura bolivariana, E nem sequer possui pessoas com nomes espanhóis. É como se o Brasil anexasse a Venezuela, porque as pessoas são diferentes das regiões. E, bom, seu nome, agora falando, se ele fosse independente, seria... República de Rondônia, ou República Guarupé, que seria o mais aceitável nessa época. Seu governo seria o presidencialismo, que é um presidente no poder, né. Sua área seria de 237,576 quilômetros quadrados. Atualmente, estando na posição 66 do mundo, sendo do tamanho da Finlândia ou do Vietnã, se preferir. Sua capital é Porto Velho, sua moeda é Vilhena, e uma das suas maiores cidades seriam Porto Velho em primeiro, Jiparaná em segundo, Ariquemes em terceiro, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Jaru e... Sua população seria de 1,749 milhão de pessoas, estando na posição 178 do mundo, à frente da Guiné-Bissau e Bairém, mais atrás de Letônia, Kosovo e Lesotho. Só tem país com L aqui. Seu IDH é de 0,690, estando na posição 119 do planeta, abaixo do Brasil, que está na posição 79. E bem, agora uma coisa que eu queria esclarecer é que Rondônia não se meteria nas primeiras guerras mundiais e provavelmente seria só um país neutro, ok, evoluído com o tempo, igual se fosse o Estado brasileiro. Porque se também fosse para inventar a história, ok, eu faria um outro vídeo separado, que no caso não vai acontecer, ok. É como um Uruguai praticamente, não aconteceu tanta coisa. Uma coisa que poderia acontecer é uma revolução, quem sabe. Na Guerra Fria, os militares poderiam pegar força, mas eu não acho capaz de acontecer algo tão imenso para colocar nesse vídeo. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um final de vídeo, ok? Deixa o like, se inscreva no canal, porque está dando trabalho, ok, eu estou fazendo muita mudança, essas mudanças estão sendo drásticas aqui no canal, ok? Eu estou pegando muito tempo da minha vida. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Se vocês gostaram desse modelo de vídeo que eu estou trazendo aqui, deixa o like, de novo falando. Se inscreve, deixa o like, se inscreve toda hora, né? Você tem que parar de falar isso. Então, eu vou estar finalizando esse vídeo aqui, fique com Deus, e dê uma sugestão de novo estado, ok? Dessa vez não vai ter votação, porque o YouTube está tirando minhas votações, as coisas que eu coloco nos cards, então o vídeo está ficando incompleto, mas a culpa não é minha, ok? Eu tento tirar isso, o YouTube coloca de novo, eu não quero disputar com esse bote. Bom, é isso, valeu, falou e foi. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.